O alterosa alerta, como sempre, em cima do fato, a casa caiu no bairro Petrovale, em Betim, militares do GER, do segundo BPE. Os falcões destemidos deram um duro golpe no tráfico de drogas. Cerca aí de uma tonelada e meia de maconha, isso mesmo, uma tonelada e meia de maconha prendidas. Dois pilas presos, os dois já com passagens pela polícia e um duro golpe no tráfico de drogas. Não teve choro nem vela, não. A casa caiu. O sargento Silva Almeida, do GER, do segundo BPE, dá mais detalhes do caso aqui no Alterosa Alerta. Nós recebemos informações a respeito de um veículo clonado que estava rodando com traficantes na região do Petrovale. Pedimos apoio à equipe de inteligência da Polícia Militar, que fez o levantamento. Nós conseguimos chegar até onde que esse veículo estava. Um dos indivíduos estava saindo do imóvel com o veículo, nós abordamos. Dentro do veículo tinha algumas barras de maconha. Ao perceber que havia mais drogas, nós adentramos esse imóvel, chegamos no fundo do imóvel, tinha um barracão lá e dentro do barracão estavam todas essas drogas, mas o outro com o parça, pesando a droga. Todos os dois já possuem passagem por tráfico, né, em conversa com a gente, eles falaram que essa droga veio do Paraguai e eles estavam distribuindo isso aqui na região metropolitana. A gente conseguiu pegar aí grande parte da quantidade. A gente tem informações que essa droga chegou na terça-feira, né, de terça-feira pra cá já foi meia tonelada embora. Então, pra você ter ideia como que é a rotatividade desse pessoal. O GER dando esse pontapé inicial, tirando aí uma tonelada e meia de maconha das ruas e a Polícia Civil, Polícia Federal, quem for investigar, com certeza tem muita gente aí pra cair, né. Com certeza tem muita gente aí presidindo atrás aí. A gente conta muito com as denúncias via 181, né, são a grande ferramenta utilizada pela Polícia Militar nos dias de hoje e o cidadão de bem pode fazer a denúncia, é anônimo, porque nós vamos checar todas as denúncias que são feitas. Graças a Deus o GER conseguiu mais uma vez aí tirar dois traficantes, mas essa grande quantidade de drogas das ruas. É isso, meus amigos. Vou te falar um negócio. Tem traficante agora chorando lágrimas de sangue. Canão arrumado.